Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e aprender várias técnicas de pintura, segredos e alguns macetes? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje estarei apresentando a minha lista de material recomendado para você começar em qualquer estilo de desenho. Lembrando, essa lista é uma lista um pouquinho mais avançada do que a lista que eu aplico dentro do meu curso. Pois lá dentro você encontra vários vídeos de materiais. Então é meio que um compilado de todos os vídeos apenas nesse aqui. Não vou focar em muito material caro e sim em materiais que vai te ajudar demais. E eu, Thiago, gostaria muito de ter este vídeo aqui mastigadinho em 2023. Pois eu não teria quebrado tanto a cabeça ao decorrer da minha trajetória como desenhos. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então tá aqui galera, ó. Aqui é basicamente tudo que a gente vai falar. No meu curso, eu apenas mostrei uma caixinha, aí coloquei por escrito outras opções. Mostrei uma borracha, coloquei por escrito outras opções. Folha, a mesma coisa. E assim por diante, tá? Aqui eu resolvi pegar e deixar tudo em cima da mesa para que vocês consigam ver o material. E não só por escrito. E começando aqui com os lápis, o que eu indico é você começar com linha Eco. E ignorem esses 72 cores, tá? Por mais que eu recomende, ignorem. 60 pra cima. Por que eu recomendo de 60 pra cima? Porque vai ter tons na caixinha de 60 que na de 48 esquece. E pra você comprar avulso, já viu, né? Então eu recomendo muito a de 60 pra cima. Aproveite promoções da Amazon pra adquirir esta caixinha aqui, porque sai muito em com. Então fiquem ligados em relação a isso. Adiantando pra vocês, eu coloquei esse super soft aqui no fundo, porque eu indico muito pra alguns tons de pele. E outros tons coloridos que você é capaz de nem encontrar na linha Eco. Mas eu indico a de 100 cores, tá bom? Que foi a que eu mais usei durante a minha trajetória aí como desenhista. E é a que eu estou adorando. Principalmente por conta dos tons de pele. Na sequência aqui, falando de lápis, temos esses caras e cores aqui que é separado daqueles tons normais da caixinha de 12. Que eu acho que vale muito mais a pena. Eu ainda não experimentei os outros T's, né? Eu experimentei até o T5. Do T5 pra cima, eu não experimentei. Então eu ainda preciso fazer um review dessa caixinha aqui e até experimentar. Mas eu já te indico, porque quanto mais tons de pele você tiver, vai ser melhor, tá? Deixa eu aproximar essa caixinha aqui pra vocês observarem o preço que eu paguei na Armarinhos Fernandes. Então sempre optem por essas lojas pra comprar. Não fica comprando no desespero, em loja de Instagram não, porque você só vai pagar o dolo. Temos a da Super Soft, que eu também recomendo você ter um setzinho. Lembrando, você não precisa comprar tudo de uma vez. Pra começar a desenhar, não. Pegue uma folha, uma caixinha, uma borracha elétrica, um estilete de precisão, uma caneta branca e uma nanquim. Já era. Depois você adquire uma vassourinha, uma lixa, um estilete mais caro, um apontador com uma qualidade melhor, um Super Soft, tons de pele, tá? É aos poucos, galera. Trabalhar com desenho é uma construção. Não só no desenho, mas com o material também. Porque não adianta nada você ter tudo isso em cima da sua mesa e não saber usar o básico, que é o lápis de cor, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, falando de tons de pele, eu recomendo muito os caras e cores pra você fazer uma pele mais diferenciada em questão de tons, porque aqui você não vai ter todos esses tons. Se você tiver o de 100 cores, você até que vai ter. Mas é legal ter esse caras e cores também. Você pode ter até aquele que vem dentro da caixinha dos 12 tons, que é os que eu mais uso. Essas caixinhas aqui eu ainda nem mexi. Você pode adquirir esse daqui também pra auxiliar nos seus tons da Super Soft, que vai chegar a um ponto de acabar e você não vai ter avulso. Então você vai comprar desta maneira aqui e vai poupar, comprar sempre de 100 cores pra ter de volta os tons de pele. Os da 3 eu recomendo muito pra cabelo, tá? Esses tons aqui pra cabelo são sensacionais. Então, cabelo, barba, bigode, sobrancelha, tá? Tudo que tem pelo. Eu recomendo demais. E os da Multicolor eu recomendo muito você usar em conjunto com esses da Fabio, porque tem tons aqui muito legais, principalmente se você tiver um 48 cores desse e quiser o ocre queimado. Aqui você encontra. Se tiver o 48 cores desse e quiser um 001 da Tris, que é aquele areia meio amarelado, aqui você encontra, tá bom? Aqui você encontra muito tom legal. Então é por isso que eu indico você investir nas três. Nas três caixinhas, eu acho que é um baita de um investimento top. Vou falar um pouquinho a respeito das folhas. Essa é a folha mais barata que você vai encontrar custo-benefício e que eu acho top na minha opinião. Tem a Fabriano também, aquela Fabriano papel liso, só que eu não tenho ela em mãos, então foi por isso que eu não coloquei aqui. Mas você encontra ela, ela é muito top, você vai adorar, vai por mim. Fabriano papel liso. Só que essa daqui eu usei durante muito tempo na minha carreira. Não uso mais hoje em dia porque eu prefiro com uma gramatura maior, essa é de 180. Então eu prefiro de 200 para cima. Então é por isso que eu não uso ela mais. Só que eu super indico para você que é iniciante e está começando agora. Não comece com folha de sulfite, que é a folha de ofício, né? Muitos chamam de folha de ofício. Não comece com essa folha. Você só vai se frustrar e vai desanimar, vai se culpar e não. É o material que não está te ajudando. Então o mínimo é essa folha aqui. Essa eu paguei R$11,00. Depois eu indico essa, se você tiver um dinheirinho a mais aí. Essa folha você encontra por uns R$50,00 hoje em dia, que é a Rene Moulin Nostalgie. 190 gramas, é 10 gramas a mais, só que é uma folha profissional. Eu sei que tem pouca diferença de gramatura, mas aqui você já está mexendo com algo profissional. Ele não é profissional à toa, só para ser mais caro. Tem diversas coisas envolvidas. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Pesquisem sobre a folha, de onde ela vem, qual é o material que ela é feito, qual é a durabilidade dela. Só você entrar em qualquer papelaria que vende o material e ver se o lojista deixa na descrição, para tirar sua dúvida. E por último, a folha que eu mais indico, que eu 100% começaria com ela. Eu iria deixar de comprar muito lápis, compraria um de 60 e começaria com ela. 100% de certeza, por quê? É a melhor folha que eu já usei na minha vida e é a folha que geral, que eu sigo e usa, não se arrepende, ama demais e só usa ela. Então eu estou falando aqui, não só dando a minha opinião, mas dando a opinião de diversos artistas que amam essa folha aqui. Vai por mim. Esta é a versão Smooth, que é a versão com pouca gramatura, tem a versão Velo, que tem uma gramatura a mais. Ela é um pouquinho maior, tá? Que uma A4 normal, ó. Então, para você que deseja guardar seus desenhos na pasta, basta você passar o estilete aqui depois, ó. Antes de desenhar ou depois de desenhar, que aí dá no mesmo, tá? Não deixem de comprar só por causa disso, não. Eu nunca achei uma pasta que caiba, um trabalho desse tamanho. Quero muito achar para evitar ficar cortando, mas não deixe de comprar. Esse aqui é o melhor custo-benefício que você vai encontrar na tua vida. Eu sei que essa custa 10, essa custa 60, dá para você comprar umas 5 dessa, né? 10 não, 11. Dá para você comprar umas 5 dessa. Aí vai sobrar uma graninha, você pega uma borracha. Mas a qualidade dessa para essa, nem se compara. Principalmente por conta da gramatura, que essa daqui é 270. Olha a quantidade. É uma folha bem grossinha e que aguenta bastante camada. Fica super legal. Agora, os acessórios, né? Que são coisas que, sim, você precisa adquirir durante o tempo. Não precisa adquirir tudo de uma vez. Por mais que eu indique. Vou começar a falar aqui da borracha elétrica que eu mais uso. Detalhe, esqueçam. Derent, Sakura, entre outras marcas aí que é o olho da cara. Não compre essas marcas, porque você só vai estar pagando pelo nome. Porque a qualidade disso aqui, galera, todo mundo que eu conheço e desenha profissionalmente pararam de usar essas borrachas e só focam nessa daqui, entre outras que é parecida. Por conta da espessura e da simplicidade que ela faz o que a gente procura. Então, eu recomendo muito isso aqui de olhos fechados, da T-Win. Eu tenho essa e tenho todas que vocês imaginam. Eu vou até pegar para mostrar. Ó, aqui tá. Vou mostrar na outra câmera que fica melhor. Essa é a da Sakura. Essa daqui custa R$250, galera. Só tem preço. Todas são boas. Só que aquela que eu mostrei faz a mesma coisa. Essa é a da Daiso. Custa R$8. Eu recomendo essa para quem não vai poder adquirir a outra de R$20. Mas se você puder, adquira já a outra. Não adquire essa daqui. Essa daqui é para quem não vai conseguir de jeito nenhum adquirir a outra. Porque a pegada dessa é diferente da outra. Mas se você não tiver como adquirir, vá dessa daí. Aí temos a da Derwent. Que é muito top também. Mas na minha opinião só tem preço. Eu não deixaria de comprar essa daqui para comprar essa. E tenho certeza que vários profissionais que são amigos meus. 100% de certeza que compraria essa ao invés de comprar essa daqui. Que custa de R$50, R$60, R$70. E essa daqui é a que eu falei para vocês. Estou com uma fechada aqui que eu sempre gosto de deixar uma reserva caso aconteça alguma coisa com ela. Que é a borracha elétrica que eu mais uso. Quem é aluno está de prova. Quem observa as minhas speeds percebe que é só essa que aparece. E ela é perfeita. Eu já tenho há mais de dois anos e ela é perfeita. Nunca troquei a pilha. Coloquei aquela pilha. Vou até mostrar a pilha aqui. Fazer propaganda mesmo. Estou nem aí. Mas eu coloquei essas pilhas aqui. Duas. E está há dois anos aqui. Sem me causar nenhum pingo de trabalho. Vai por mim. Você vai adorar essa borracha. Eu adquiri essa daqui para estar experimentando. Que ela é bem parecida. E tem umas partezinhas mais chamativas. Como uma proteção para a ponta. A ponta dela é diferente. Nessa parte cinza aqui que solta é diferente. A pegada possa ser diferente. O botão também. O botão dela é mais para baixo. Então eu adquiri apenas para experimentar. E você consegue comprar ela por 20 reais e já vem tudo isso. E detalhe. Em dois anos eu não usei tudo isso de borracha. Eu uso mais as finas. Eu não usei tudo isso de borracha em dois anos. Então é por isso que eu estou indicando isso aqui de olhos fechados. Próximo item aqui é a vassourinha. Você pode usar essa daqui. Eu uso essa da Keramik. Mas eu comprei essa quando essa daqui ficava velhinha. Já vou ter uma outra reserva. Eu gosto sempre de adquirir algo reserva de materiais que eu não fico um desenho sem utilizar. Lixa eu adquiri recentemente essa da Trident de 12 reais. Mas existe essas daqui. Da Sinoart que custa acho que é 8 ou é 9. Mas eu iria dessa que o design dela é mais bonitinho. Concorda? Essa daqui está bem velhinha já. É a última que eu tenho. Eu adquiri essa daqui para estar experimentando. Lixa de unha você pode usar. Lixa de pé. Essa vassourinha aqui você pode usar pincel. Você pode usar aqueles pincéis de cabeleleiro. Não precisa ser esse não. Isso aqui é mais para quem quer comprar algo relacionado feito para desenho. Outra coisa aqui. Estilete de precisão. Tem esse daqui da Derwent. Mas você não precisa comprar esse. Você pode comprar qualquer estilete de precisão. Inclusive os de aplicativo AliExpress. Ou da loja Daiso. Tem um de 8 reais lá que faz a mesma coisa que esse daqui. Então esse daqui só tem preço. Mas ultimamente eu estou usando muito esse da Slice. Eu estou mostrando umas alternativas aqui para vocês. Por conta da qualidade e por conta da incrível experiência que eu tenho hoje em dia. Com alguns materiais alternativos um pouquinho mais caros. Só que eu indico de olhos fechados. Como por exemplo a folha que eu acabei de falar para vocês. E a borracha. Essa daqui foi 20 reais também. Deixando bem claro. Chegou em 12 dias na minha casa. Comprado no AliExpress. Vou colocar no meu site lá de recomendados. Voltando a falar do estilete. Esse estilete é de cerâmica. Ele não te corta. Já esse ele te corta e você tem que ficar trocando a lâmina. Esse daqui é a lâmina eterna. Então esse daqui eu paguei 120 reais. Esse daqui eu ganhei. Esse custa uns 50 reais. Esse 120. Esse vai durar a vida inteira. Esse você vai ter que ficar trocando a ponta e comprando o ponto. Mas você pode usar estilete fino. Estilete de cortar. Por exemplo. Esses daqui. Só que compre o mais fininho. Não tão grosso assim. Que só vai te atrapalhar. Aí temos borracha manual. Que eu uso muito para fazer detalhe. Eu recomendo demais você adquirir uma. Aquelas borrachas que você pode tirar e usar como extensor. Compre uma que você vai usar demais para fazer detalhe. Caneta branca Jelly Roll número 10. Recomendo muito mais uma caneta dessa do que uma Posca. Com o preço da Posca você consegue adquirir duas dessas. Que vai durar mais de um ano. Coloquei a Posca aqui. Para esse caso a pessoa não gostar da Jelly Roll e optar pela Posca. As duas tem diferença. Em determinadas ocasiões do desenho. Uma se comporta melhor que a outra. Por exemplo aqui. Subcontorno de uma Line Art. Por exemplo. Você faz uma ilustração. E em volta da ilustração. Você quer fazer um contorno branco. Para meio que separar o desenho do fundo. Então a Posca se comporta melhor para essa situação. Detalhe no olho. Detalhe na pele. Entre outros assuntos mais específicos. Eu recomendo essa daqui de olhos fechados. Aí caneta Nankin. Você pode optar por essa daqui. Ou as estábulos aí da vida. Vou até deixar aqui para bater a fotinha. Mas você pode. Eu indico mais essa daqui do que a estábulo. Mas a estábulo é muito boa também. Sempre usei ela. E para finalizar. Essa lista de material aqui. Que eu super indico. São os apontadores. Porque se você não tiver um apontador bom. De nada vale você ficar gastando dinheiro com um lápis. Então aqui. Não coloquei apontador elétrico. Nem a manivela. Porque aí já são outros patamares. E custa muito dinheiro. Por mais que eu indique. O da Dermit. Eu recomendo muito esses apontadores aqui. Porque cada um tem uma função específica. E eles duram demais. O que eu estou utilizando muito. Que eu comprei em uma loja lá da Liberdade. Que se chama Station Presente. E esse apontador aqui da M mais R. Se chama M mais R. É o nome dele. Ele tem três tipos de ponta. A que eu mais gosto é a ponta longa. Que se assemelha ao apontador a manivela da Dermit. E esses outros. É quando a ponta quebra em um determinado apontador. Eu troco para o outro. Entendeu? Então eu sempre gosto de ter mais de um. Porque vai depender do tipo de lápis que você estiver usando. Por exemplo. Você está usando o Super Soft. Possa ser que nesse apontador ele não se dê bem. Só que nesse ele se dê bem. Entendeu? Por exemplo. Também. Eu tenho esse apontador que custa uma fortuna da Prismacolor. Que eu não recomendo. Que o Prismacolor nele não se dá bem. Entendeu? Já aqui. Qualquer um desses daqui ele se dá bem. Os da Faber se dá bem aqui. Mas aqui. Os da Prismacolor se dá bem melhor. Prismacolor para quem não sabe. É um lápis profissional. Então essa é a minha lista de materiais aí. 2023 atualizada para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E você não precisa comprar tudo para começar a desenhar. Basta saber fazer um combinho. Por exemplo. Se eu fosse começar agora vendo esse vídeo. Eu iria escutar o Art Rodrigues e ia comprar a caixinha de 60. Uma Rene Moula e Nostalgie. Se eu não tivesse tanto dinheiro. Uma Rene Moula e Nostalgie. Uma borracha elétrica de olhos fechados. Uma Estabilo. E uma Jelly Raw. Estilete. Eu ia tentar fazer com outra coisa. E borracha manual. Acho que todo desenho está tem. Pelo menos uma borracha quadradinha normal. Que dá para você cortar ali. E fazer alguns detalhes. Você vai ter um certo trabalho. Mas você consegue também. Mas eu iria pegar esses materiais de começo. Pegaria a lixa de unha da minha mãe. E a vassourinha ali. Eu iria comprar em uma casa de construção. E detalhe galera. Tem pessoas aí. Que substituem uma vassourinha dessa. Que custa 10 reais. Por um pincel de pintura. Que custa 15. Então meio que a lógica não bate. Então é por isso que eu indico. Essa daqui. E a lixa a mesma coisa. Tem pessoa que pega aquela lixa de pé. Que custa 8, 10, 12, 15 reais. Ao invés de comprar uma lixa própria para desenho. Que vai durar o ano inteiro aí. Por 12, 11, 9, 10. Então é questão de lógica. É questão de estudar. E questão de pegar coisas na promoção. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar tudo aí abaixo. Na descrição por escrito. Para que você apenas copie. Jogue no seu Whats. Ou mande para alguém. Olha a lista de material aqui. Para começar a desenhar. Beleza? Isso vai me ajudar. E vai te ajudar também. E manda esse vídeo para aquele seu amigo. Que também desenha. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é de novo. E é de novo.